Andam dizendo por aí que o samba vai acabar Que a batucada está por fora, o samba já não dá Que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock e roll E sendo assim o que será do nosso cavaquinho Até Paulinho na viola vai tocar guitarra Eu tenho medo de pensar na minha escola na avenida Dançando rock e roll, dançando rock e roll Eu vou ligar na eletricidade o tamborinho a gogou Só de xaveco vou comprar um recorreco com um distorcedor Dá sim de gente que não larga dessa ideia nem que alguém lhe soque Que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock e roll Andam dizendo por aí que o samba vai acabar Que a batucada está por fora, o samba já não dá Que o negócio é rock e roll, que o negócio é rock e roll E sendo assim o que será do nosso cavaquinho Até Paulinho na viola vai tocar guitarra Eu tenho medo de pensar na minha escola na avenida Dançando rock e roll, dançando rock e roll Eu vou ligar na eletricidade o tamborinho a gogou Só de xaveco vou comprar um recorreco com um distorcedor Tá sim de gente que não larga dessa ideia nem que alguém lhe soque Que o negócio é rock, que o negócio é rock e roll Que o negócio é rock